Boa noite povo de Deus, que Deus nos abençoe nesta noite, nós teremos nesta noite, eu garanto para você pela fé, pela esperança, um grande encontro com o amor, que você possa estar aberto e pronto para se deparar com o amor de Deus, você quer? Você deseja? Amém, o amor de Deus está no nosso meio. Eu sei que um dia vai passar Só nos restará o amor, o amor As profecias cessarão Só nos restará o amor, o amor Mesmo com toda fé A ponto de transportar os montes Sem amor eu nada sou Sei que um dia vai passar Só nos restará o amor, o amor As profecias cessarão Só nos restará o amor, o amor Mesmo com toda fé A ponto de transportar os montes Sem amor, o amor Sem amor eu nada sou Que sentido Que sentido pode ter minha vida De te consolar De te consolar no seu pranto Que Deus possa me dar o dom De perdoar o seu mal E acreditar em sua vida Sei que um dia vai passar Sei que um dia vai passar O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor As profecias cessarão Só nos restará o amor, o amor, o amor Mesmo com toda fé A ponto de transportar os montes Sem amor eu nada sou Que sentido pode ter minha vida Se um dia eu te ver chorar Não puder te amar Eu creio que Deus te amar Eu creio que Deus te pôs do meu lado Assim para que todo consolo Eu pudesse lhe dar Que Deus possa me dar o dom De aliviar a sua dor E de consolar no seu pranto Deus possa me dar o dom De perdoar o seu mal E acreditar em sua vida Deus possa me dar o dom De aliviar a sua dor E de consolar no seu pranto Deus possa me dar o dom De perdoar o seu mal E acreditar em sua vida Oh, oh, oh Levanta seu braço aqui comigo Olhe para o alto E diga, Senhor, eu tenho sede de Ti A minha alma tem sede de Ti É só o Senhor quem pode saciar a minha sede Convido você a olhar para o crucificado Ali, do lado aberto, onde jorra o sangue e a água É dessa água que nós precisamos beber É ali que nós precisamos saciar a sede da nossa alma Olha para Jesus E diga agora para ele, Senhor, eu tenho sede de Ti A minha alma está sedenta de Ti Sacia a minha sede, Senhor Desejosa está minha alma De encontrar o seu amor Sai gritando na colina Procurar seja onde for Diante de um espelho Ver suas manchas e sua dor Sozinha no deserto vai Clamando seu amor Só quem satisfaz a minha alma é o meu Jesus Eu preciso te encontrar Meu doce amigo Me abandonar Sei que a Tua piedade Pode sempre me alcançar A Tua compaixão Me traz aqui Pra me abraçar Abre bem seus braços Me acolhe, Jesus Me acolhe, Jesus Deixe em Tua casa eu adentrar Eu tiro as sandálias dos meus pés Eu renuncio ao mal que há em mim Me acolhe, Jesus Eu quero em Teus átrios adentrar Eu me abandono em Teu coração Eu já não existo e só quero ser Se for com o Senhor Só quem satisfaz a minha alma é o meu Jesus Eu preciso te encontrar Meu doce amigo Me abandonar Sei que a Tua piedade Pode sempre me alcançar A Tua compaixão Me traz aqui pra me abraçar Me acolhe, Jesus Deixe em Tua casa eu adentrar Eu tiro as sandálias dos meus pés Eu renuncio ao mal que há em mim Me acolhe, Jesus Me acolhe, Jesus Eu quero em Teus átrios adentrar Eu me abandono em Teu coração Eu já não existo e só quero ser Levanta os seus braços Levanta os seus braços e pede Me acolhe, Jesus Deixe em Tua casa eu adentrar Eu tiro as sandálias dos meus pés Eu renuncio ao mal que há em mim Me acolhe, Jesus Me acolhe, Jesus Eu quero em Teus átrios adentrar Eu me abandono em Teu coração Eu já não existo e só quero ser Se for com o Senhor Só com o Senhor Só com o Senhor Eu quero em Teu coração Quero fazer mais por Ti Meu desejo é Te amar E só olhar para Ti Sei que estou distante Mas não vou desistir Só tenho o meu nada Mas eu quero olhar para Ti Tens me amado tanto Tens me visitado sempre E me sustentando todo dia E me procurando a todo instante E me esperando Me esperando Mas quem sou eu Pra deixar o meu Senhor Me esperando Me esperando Me esperando Me esperando Jesus Quem me rouba de Ti Jesus Quem me rouba de Ti O que me rouba de Ti Jesus Quem me rouba de ti Olha aqui pra mim, irmãos, um minuto Você tem coragem de fazer essa pergunta pra Jesus? Senhor, o que me rouba de ti? Senhor, o que me afasta de ti? Um dia eu me atrevi a perguntar isso pra o Senhor Só não imaginava que a resposta seria tão dura Porque era só o exercício de olhar pra dentro de mim mesmo E olhar pro meu dia a dia e perceber que tantas coisas e tantas pessoas me roubam do Senhor Eu e você, nós temos certeza que Jesus nos ama Sim ou não? Nós temos convicção disso? Nós contamos com esse amor e com essa providência e com esse sustento de Jesus todos os dias Mas tantas coisas nos afastam dele E o Senhor nos espera todo dia, toda hora E nós vamos colocando tantas coisas na frente do Senhor E eu perguntei pra ele e ele me mostrava como se fosse um corredor na minha frente Me mostrava diante de um computador Sentado e ficando ali horas e horas Depois, logo atrás, mostrava eu de novo com o celular na mão Ficando ali, conversando e perdendo meu tempo brincando no celular Depois ele me mostrava eu junto com alguns amigos Conversando e jogando conversa fora Em outro momento me mostrou eu até mesmo com o meu violão Porque por muitas vezes a gente pensa que Servir a Deus O ministério O serviço A missão Isso é estar com Deus Muitas vezes a gente está fazendo tudo isso, mas está longe de Deus Porque nós estamos preocupados com a missão do Senhor Com a obra do Senhor E esquecemos do Senhor da obra E o ativismo vem nos tomando conta Estamos ocupados com tantas coisas Com tantas estruturas E esquecemos de mergulhar no coração de Deus O que te rouba de Jesus? Quem te rouba do Senhor? Fecha um pouco os seus olhos Você também que está em casa Fecha um pouco os seus olhos Essa noite é uma noite de oração De mergulho no amor de Deus Mas queira se deparar com a verdade Queira se deparar com a verdade Que o Senhor está pronto para te mostrar Porque a verdade liberta Põe a mão no teu coração E fecha um pouco os seus olhos E tenha coragem de perguntar Nós vamos cantar de novo Essa pergunta E depois se prepare para ouvir as respostas Podem ser duras Mas é a verdade Que nos interessa nessa noite Jesus O que me rouba de ti? O que me rouba de ti? Canta isso Jesus Jesus Quem me rouba de ti? O que me rouba de ti? Pergunta isso Irmão de verdade Querendo ouvir Pergunta Jesus Jesus O que me rouba de ti? O que me rouba de ti? Jesus 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 Quem me rouba de ti? Quem me rouba de ti? Feche um pouco os seus olhos E escute Ou se não veja O que o Senhor tem para te mostrar 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 Tens me amado tanto Tens me visitado sempre E me sustentando todo dia E me procurando a todo instante E me esperando Me esperando Mas quem sou eu Pra deixar o meu Senhor Me esperando Me esperando Quem sou eu Mergulha em cima Jesus O que me rouba de Ti Jesus O que me rouba de Ti O que me rouba de Ti E uma das coisas mais duras, irmãos E eu sei que vocês podem concordar comigo É olhar pra nós mesmos É se deparar com a nossa verdade Pensa numa dureza É quando você se depara Com você mesmo E você começa a se assustar Com suas verdades Mas a verdade liberta Repita comigo A verdade liberta A verdade liberta Mais forte A verdade liberta A verdade liberta Liberta-me, Senhor Pela verdade E pelo teu amor E pelo teu amor Teve uma mulher Que se deparou Com Jesus Ela foi se encontrar Com Jesus Quer dizer Ela não foi se encontrar Mas ela foi Encontrada Por Jesus Ela estava No seu cotidiano Ela era uma samaritana Foi quando ela Foi buscar água No poço de Jacó Quando essa mulher Foi lá pegar Ela não sabia Mas Jesus Estava lá sentado Na beira daquele poço Jesus estava com sede Vai dizer que ele estava cansado Judeus e samaritanos Não se falavam Nem sequer se comunicavam Foi quando Jesus Rompeu essas fronteiras E essas barreiras E disse pra ela Moça Eu estou com sede Dá-me um pouco desta água Dá-me de beber Eu tenho sede Aquela mulher Vendo que Jesus Era judeu Logo já foi falando Ei Você sabe que a gente Não pode se falar Sabe que a gente Não pode se comunicar Por que você está falando Pedindo água pra mim Jesus falou Se você soubesse Quem é que te pede Desta água Era você mesmo Que pediria Aquela mulher Parece que Envolvida com uma certa Dureza de coração Em arrogância Você vai falar Como assim Você nem balde tem Como é que você Quer me dar água O poço é tão fundo Jesus continuou falando Olha se você beber Da água que eu te der Você nem volta mais A ter sede Aí aquela mulher Ficou maluca Mas como assim Você acha que você é maior Que nosso pai Jacó Que nos deu esse poço Aquela mulher fechada Acho que Jesus olhou E falou Isso eu vou ter trabalho hoje Encontrou a mulher Com o coração fechado Coração duro Até o momento Em que Jesus Foi pra verdade Ele disse assim Chama lá o teu marido E volta aqui E ela rapidamente Disse Eu não tenho marido Jesus falou Disseste bem Já teve cinco E o que você tem hoje Não é seu Nisso Disseste a Nisso Disseste a Verdade Nisso Disseste a Verdade Aquela mulher Se desmoronou Não disse Vejo que és um profeta Se rendeu ao Senhor Porque se deparou Com a Verdade É tão difícil Sermos verdadeiros Um ambiente como esse Num acampamento Desse A gente se reveste De um jeito Fala com os irmãos Com alegria Sempre com sorriso Nos lábios Com coração cheio de amor E abraça o irmão aqui Abraça o irmão ali E a gente vai se Agindo como santos Agindo como irmãos amorosos Mas é a sua verdade Quem é você De verdade Ou se não aquela pergunta Como você está Uma pergunta mais corriqueira Que essa Já viu uma pergunta mais corriqueira Que essa E aí tudo bem? Está bem? O que você responde? Estou bem e você? Não é? É a nossa resposta E aí beleza? Imagina o dia que você não estiver bem Se você resolvesse falar a verdade Rapaz Jesus irmão Tudo bem? Não e você? Imagina você passando na rua O amigo está lá do outro lado E aí irmão Beleza? Não E você? Porque você resolveu falar a verdade Porque é a sua verdade Mas nós escondemos Nós precisamos nos mostrar fortes Nós não podemos mostrar fraqueza Mas de verdade Como você está Quem é você No apagar das luzes E quando fecha as cortinas E quando só tem você no seu quarto No seu travesseiro O que que sobra? O que que resta? Quem é de você Na sua No espaço mais reservado No lugar sagrado No lugar sagrado aí do teu peito Na sua consciência Quando se refere As suas fraquezas As suas dores Quem é você? Como você está? A diferença é que Você não vai responder isso Para alguém que vai te condenar Porque seria Até desumano Você começar a abrir teu coração A pessoa vai falar Nossa, está vendo? Que terrível isso que você está fazendo Que terrível isso que você é Não, mas você vai se deparar com amor Aquela mulher no posto Se deparou com Jesus Com um olhar profundo Aquela mulher nunca foi olhada daquele jeito Nunca foi amada daquele jeito Quando Jesus disse Eu tenho sede Na realidade Jesus queria o coração dela Eu quero o teu coração A minha sede é do teu coração Santo Agostinho que diz Deus tem sede De que você tenha sede dele Essa é a sede de Deus Conta para Jesus Como você está Deixa ele te libertar Dos segredos que estão aí escondidos Em você Talvez você não goste nem de mexer Mas tem lugar melhor Tem dia melhor, irmãos Do que esse que você se decidiu Sair da sua casa Talvez uma viagem longa Para estar aqui Já que está aqui Deixa Jesus tocar profundamente Na tua vida Deixa Jesus ir nas áreas Nos seus segredos Para te fazer livre Mas deixa Jesus ir na sua verdade Qual é a tua verdade? Queira se deparar com amor É o amor que importa O olhar de Jesus é profundo Eu lembro da minha Da minha confissão Um dia eu me deparei Com um padre Que ele Ele tinha os olhos Azuis Coisa mais linda Eu parando Para aquele padre Um senhor Com os olhos azuis E eu comecei Esparramar meus pecados Para ele E fui falando Falando E eu com aquela amargura E aquele padre Olhava para mim assim Com uma cara Tipo assim Termina logo Que eu quero logo Te amar Eu quero logo Te dar amor Te dar o perdão Quando eu terminei Ele segurou minha mão firme E falou Filho Deus é misericórdia E Deus quer te fazer Livre disso tudo Ele me fez livre Um olhar profundo Permita-se Nesta noite Se deparar Com um olhar profundo Que tal Que tal Sentar no poço E se deparar Com Jesus Quer se deparar Com o amor Quer se encontrar Com o olhar Mais profundo Ele está sentado Logo ali Na beira de um poço Com uma sede De amar Mais uma vez Quer se encontrar Quer se encontrar Com o amor Quer se deparar Com o olhar Mais profundo Ele está sentado Logo ali Na beira de um poço Com uma sede De amar Que tal Que tal Que tal Sentar naquele poço E dar de beber Ao Deus sedento Parece que o poço É fundo Mas se conhecêsse o dom Do Deus sedento Do Deus sedento Do Deus sedento Sabe qual é a sede de Deus? Sede de ganhar teu coração Sede de que tenha Sede de ganhar teu coração Mas quer fugir E mentir Se esconder Se esconder Se isolar Mas no fundo O poço é fundo Tem medo De enfrentar Vai lá Chama a tua verdade Vem aqui Vai lá Rasga o teu coração E vem aqui Conta para ele Como está Deixa ele falar Quem você é O seu amor É tudo que você Precisa ter O amor Desse Deus Só quer te libertar Você Precisa ter Coragem E o levar Ao lugar sagrado Que tu tens Onde estão segredos Que ninguém vê Onde está o sonho De ser livre A verdade te libertará A verdade te libertará O amor não vai te condenar E no fim de tudo É ele quem te saciará Te saciará É ele quem te saciará Que tal sentar naquele poço E dar de beber ao teu sedento Parece que o poço é fruto Mas se conhecesse o dom Do Deus sedento Do Deus sedento A sede de Deus Sede de ganhar teu coração Sede de que tenha Sede dele Sede de ganhar teu coração Mas quer fugir Se esconder Se esconder Se isolar Mas no fundo Do poço é fundo Tem medo de enfrentar Tu vai lá Chama a tua verdade Vem aqui Vem aqui Vem aqui Rasga o teu coração E vem aqui Vem aqui Volta para ele Como está Deixa ele falar Quem você é O seu amor É tudo o que você Precisa ter O amor O amor Desse Deus Só quer te libertar Você Precisa ter coragem E o levar Ao lugar Sagrado Que tu tens Onde estão Segredos Que ninguém Vê Onde está O sonho De ser Livre Livre A verdade Te libertará O amor Não vai Te contentar E no fim De tudo É ele Quem Te saciará Te saciará É ele Quem Te saciará Que tal Seitará Que ele pôs A misericórdia A misericórdia de Deus Vem te resgatar Nessa noite A misericórdia de Deus Vem te alcançar Nessa noite Eu não sei Qual é o poço Que você está Qual é a lama Que você está Mas a misericórdia de Deus Te alcança Toma tua mão E te levanta E diz pra você Meu filho Minha filha Volte Como um filho pródigo Volte Com esse exercício De olhar pra si E falar O que eu estou fazendo aqui Lá na casa do meu pai Tem tanta coisa Sai Sai Desse lama Longe Longe Estão as coisas Que me importam De verdade Eu me iludi Com o que é Irreal Só quero preencher Esse vazio Aqui São tantos Mas parece Que estou só Quem me tirou Quem me separou Do amor Só quero preencher Esse vazio Aqui São tantos Mas parece Que estou só Quem me tirou Quem me separou Do amor Vai sim Vamos lá É tempo de voltar E começar a me dar um lado De quem me quer bem É tempo de voltar E começar a me dar um lado De quem me quer bem O coração de Deus É minha casa de verdade Não há ilusão Porque tudo é real Com ele Com ele do meu lado Não me sinto só É um oceano de amor Quem como Deus Quem vai me separar Do amor Com ele do meu lado Não me sinto só É um oceano de amor Quem como Deus Quem vai me separar Do amor Vai sim Vai É tempo de voltar E começar a me dar um lado De quem me quer bem É tempo de voltar É tempo de começar a me dar um lado Do amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amém. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para Ti, vejo os olhos e confio em Ti, leva-me, Senhor. Eu me abro ao Teu querer, eu me rendo a Tua voz, quero me submeter, quero conhecer Teus planos. Os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar, e o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Sem Ti nada posso fazer, onde eu posso ir, se o céu que eu procure só virá por Tua voz. Os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para Ti, vejo os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Eu me abro ao Teu querer, eu me rendo a Tua voz. Quero me submeter, quero conhecer Teus planos. Os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar, e o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos. Diga forte. Diga forte. Leva-me, Senhor. Diga, sem Ti nada. Sem Ti nada posso fazer, onde eu posso ir, se o céu que eu procuro só virá por Tua voz. Os meus passos são Teus, os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para Ti. Se não for assim, não me deixe. Fecho os olhos e confio em Ti. Fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Eu me abro ao Teu, oh, 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 oh. Os meus passos são Teus, os meus passos são Teus, o meu próximo minuto é Teu. Se não for assim, não me deixe, dou minha mão para Ti. Fecho os olhos e confio em Ti. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor. Só vocês cantando lá em cima Com os braços em cima Com os meus passos Com os meus passos Salveu O meu passo E com o mundo é Deus Se não for assim Se não for assim Não me deixe Não dou minha mão para ti Feche os olhos e confio em ti Feche os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Os meus passos Salveu O meu próximo Minuto é Deus Se não for assim Se não for assim Não me deixe Dou minha mão para ti Feche os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Amor 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 Te amar, te amar, te amar E desprezar tudo o que é bem Te amar, te amar, te amar E assim correr para a tua cruz Pois nada mais necessito Só uma coisa é preciso Estar perto de ti Estar perto de ti Estar perto de ti Estar perto de ti Te amar, te amar, te amar E me demorar junto a tua cruz Te amar, te amar, te amar E deixar morrer tudo o que é bem Pois só tua graça me basta Quero subir as montanhas E te buscar, meu Senhor Te buscar, meu Senhor Te buscar, meu Senhor Te buscar, meu Senhor Ficar aos pés da tua cruz Te olhar e ver que me olhas E te amar, meu Senhor Estar perto de ti E te buscar, meu Senhor E te amar, meu Senhor Amém 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 Quem quer ir pro céu? Face a face com meu Deus Com meu Deus, com os anjos cantarei Lá à noite não existe E tampouco a dor Face a face Com meu Deus, com os anjos cantarei Lá à noite não existe E tampouco a dor Um dia ele falou que ia pra junto de Deus Pai Pra preparar o lugar, uma linda morada para mim Voltaria e tomaria pra ela Onde eu lhe estiver eu vou estar tão bem Vou clarificar eu vou estar tão bem Minha linda estrela da manhã Face a face com meu Deus, com os anjos cantarei Com os anjos cantarei Lá à noite não existe E tampouco a dor Face a face com meu Deus, com os anjos cantarei E tampouco a dor Face a face com meu Deus, com os anjos cantarei E tampouco a dor Receberei 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 Meu Deus Minha alma rejubilará Adorarei Meu Deus Que jamais cessará Que jamais cessará Opa! Parosia Estás se aproximando Eu já vejo Maria me recepcionando Com os anjos cantarei Com os anjos cantarei Com os anjos cantarei Com os anjos cantarei Finalmente livre eu sou Livre eternamente eu sou Descanso eterno eu sou Descanso eterno eu sou Descanso eterno eu sou Descanso eterno eu sou Nessa canção diz assim Um dia ele falou que ia pra junto de Deus Pai Pra preparar o lugar Uma linda morada pra nós Você consegue imaginar Jesus preparando uma casa pra você lá no céu Ele já falou que tem um lugar reservado pra você lá no céu Eu quero que você agora Aproveite essa fumaça que tá aqui Imagine que você esteja nas túveis É importante que agora a gente leve o nosso olhar Para a eternidade Mas a eternidade junto de Deus Você consegue imaginar o sorriso de Deus? Você consegue imaginar um lugar onde não vai ter mais dor, sofrimento, lágrimas, doença, pecado Nunca mais Esse lugar é o céu Que já foi reservado pra nós Que tal se encontrar com Jesus? Que hora Que hora fantástica Que momento extraordinário Acima de tudo que a gente consegue imaginar O sorriso de Jesus? O olhar de Jesus Quando eu irei Contemplar a face do meu Deus Tenho sede de ti Tenho sede de ti Minha alma suspira por ti Meu Deus e meu Senhor Com a dor eu vos procuro Tenho sede de ti Minha alma suspira por ti Minha alma suspira por ti Minha alma suspira por ti Terá fim toda a tristeza Vou ver Ver como és belo Quando eu te encontrar O imperfeito enfim desaparecerá Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Quando eu irei Contemplar a face do meu Deus Tenho sede de Ti Minha alma suspira por Ti Meu Deus e meu Senhor Com a dor eu vos procuro Tenho sede de Ti Minha alma suspira por Ti Pois o que há em mim É o meu nada e o pó Quando eu te encontrar Minha alma lá Quando eu te contemplará Saciará minha sede Meu humor será eterno Ao enamorada Quando eu te encontrar Minha lágrima o Senhor enxugará Terá fim toda a tristeza Vou ver Ver como és belo Ver como és belo Tão belo Jesus Tão belo Jesus Quando eu te encontrar O imperfeito enfim desaparecerá Eu vou te encontrar Quando eu te encontrar Quando eu te encontrar Minha alma se alegrará Oh, 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 oh Conhecerei o teu olhar Conhecerei o teu sorriso Meu Jesus, como és belo Quando eu te encontrar, Jesus Lá não haverá mais dor Não haverá tristeza Não haverá mais lágrimas de sofrimento Nunca mais, nunca mais te ferirei, Jesus Com os meus pecados Nunca mais, Jesus, te ofenderei Com os meus pecados e infidelidades Nunca mais, Jesus No céu só há espaço para os santos Puramente santos Quando eu te encontrar, Jesus Deitarei no teu coro Verei o teu sorriso E com os anjos e os santos Cantaremos Aleluia Aleluia Cantaremos Aleluia Aleluia Com os anjos Com os santos Com os santos Aleluia Aleluia Levanta seus braços Cantaremos Aleluia 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 Alleluia Aleluia 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 E quando nós estivermos chegando lá quando faltarem alguns últimos degraus vai ter alguém na porta do céu Na realidade Aleluia é chamada de porta do céu Ela vai estar lá na porta do céu Eu não sei como você acha que ela vai estar Talvez como Nossa Senhora das Graças Ou de Fátima Ou de Aparecida Mas ela vai estar lá te acolhendo Com um sorriso lindo nos lábios Te trazendo para perto Te abraçando Você consegue imaginar um abraço de Maria Trazendo você para perto Dizendo para você assim Valeu a pena Não valeu a pena meu filho Toda a luta E ela vai te apontar ao céu E fala vem Vem Jesus já preparou uma casa para você Aí quando você vai pegando na mão de Nossa Senhora Vai entrando Porta dentro Céu adentro Nas ruas de ouro Mar de cristal Daqui a pouco você vê assim Lá no fundo uma porta linda Enorme Aperta Mas daquela porta Saiu uma luz Tão forte Tão forte Tão forte que chega até mesmo Meio que cegar os seus olhos E você pergunta para a mãe Mãe Que porta é aquela? Que sala é aquela? Ela fala Você vai conhecer Calma Nós vamos fazer a sua acolhida Primeiro Consegue imaginar Maria vai dar um sinalzinho assim E fala vem Aí daqui a pouco começa a sair assim Por entre as nuvens Uma mocinha Com hábito marrom Com uma rosa nas mãos Chamada de Santa Teresinha Ela vai te dar essa rosa e falar Seja bem-vindo meu filho Seja bem-vinda minha filha Você consegue imaginar um abraço Santa Teresinha Aí Você recebe o abraço Dessas duas mulheres fantásticas Aí depois as duas dão sinal para outro Daqui a pouco por entre as nuvens Vem outro Agora outro Vem assim Ele é meio carequinha assim Aí tem um cabelo meio assim Vem um monte de passarinho junto com ele São Francisco de Assis Aí São Francisco de Assis Vai falar assim Seja bem-vindo Você foi instrumento da paz Você Perdoou Amou Você consolou Em vez de ser consolado Você compreendeu Em vez de ser compreendido Seja bem-vindo aqui no céu Aí você recebe um abraço De São Francisco Depois os três São Francisco Santo Teresinha Nossa Senhora Dá um sinal para outro Vim Ele vai vindo assim Eu não sei mais se ele está com as mãos em fachadas Acho que não Se for igual o filme Ele vai chegar Dá um abraço E você dá um tapa na tua cara Falar É, valeu São Padre Pio Vai te abraçar assim São Padre Pio E falar Que bom que você conseguiu Que bom que você conseguiu Meu filho Que bom que você conseguiu Minha filha Você lutou Daqui a pouco São Padre Pio São Francisco Santa Teresinha Nossa Senhora Dá sinal para outro E ele vem todo de branco Nós o vimos assim tantas vezes na TV Ele já não Acredita que já não está tão velhinho lá Rejuvenesceu Ele vai dizer Você foi totos tus Assim como eu Alguns me chamavam aqui Lá de Peregrino do amor São João Paulo II Aí São João Paulo II São Padre Pio Santa Teresinha São Francisco de Assis Nossa Senhora Todo mundo te abraçando E falando Seja bem-vindo Aí daqui a pouco Pelo menos para mim Vai chegar um outro Lá na porta Ele vai vir dando risada Contando piadas Com um sapato vermelho Ele vai olhar para mim E falar assim É Deu tudo certo Você em vez de preferir o pecado Você preferiu o paraíso São Felipe Neri Com aquele sorriso nos lábios Todos eles assim Aí daqui a pouco Eu pergunto para todos eles Tá bom Tá bom Que alegria Tá aqui Mas o que tem naquela sala Que sala é aquela Nossa Senhora Vem nos meus ouvidos Assim Fala assim Olha Aqui a gente chama de A sala do trono Onde está a Santíssima Trindade Onde estão todos os santos E os anjos E a gente via de repente Os anjos voando De um lado para o outro Mas lá na missa Vocês Costumavam chamar de O convívio dos eleitos O que mais me prende aqui Nada me seduz O meu amor por ti, Jesus É o que tem motivo a nós Nada me atrair Nada me atrair Nada me atrair Tarde te amei Mas te encontrei Amor O meu maior bem É ser todo teu Jesus Por nada eu te trocaria Por nada eu te deixaria Nada 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 Conceder O convívio dos efeitos Eu sonho com o céu A todo Tempo Conceder O convívio dos efeitos Eu sonho com o céu A todo A todo Tempo O Senhor Me libertou O que mais me prende aqui Nada me atrair Nada me atrair Ah Tarde te amei Mas te encontrei Mas te encontrei Amor O meu maior bem É ser todo teu Jesus Por nada Por nada eu te trocaria Por nada eu te deixaria Nada 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 Não quero as honras Nem quero riquezas Nem quero me esconder Eu prefiro o paraíso Não quero Não quero as honras Nem quero riquezas Quero me esconder Quero ouvir você Eu prefiro o paraíso Tudo Conceder O convívio dos efeitos Eu sonho com o céu A todo Tempo Bem forte Conceder Eu sonho com o céu A todo A todo A todo Tempo Eu sonho com o céu 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 Em todos os seus atos Para que você Para que você saiba fazer escolhas Para que você saiba fazer escolhas Para que você saiba fazer escolhas Decisões Uma determinada determinação Uma determinada decisão Uma determinada decisão Para o céu Para a santidade Vem Vem Espírito Santo Que torna Que torna esse povo realmente desejoso Do céu Santificando seus pensamentos Suas palavras Seus atos Santifica-nos Espírito Dá-nos a graça do céu Que subimos No calvário Sofrer ali Nossas dores Crucificar a nossa carne E ressuscitar contigo no céu Senhor Então Queria lavarela Lávaragas Ooooooooh Queria lavará Ol ambas Ol ambas Ol ambas Ol ambas Conceder-me o convívio dos efeitos Meu sonho com o céu a todo o tempo Conceder-me o convívio dos efeitos Meu sonho com o céu a todo o tempo A todo o tempo Eu sonho com o céu A todo o tempo A todo o tempo Tem sentinela e... No coração da noite Pode o medo chegar Espero ansiosamente A luz da aurora aparecer Eu sei que amanhã logo vem Virou amarecente um novo tempo Mas ainda é noite Tenho posto pra guardar Sou chamado a anunciar Da manhã Que amanhã Se a chegada do sol Proclama que Jesus 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 Cristo Jesus Cristo Eu sei que o dia vem Vem, Mara Brata, vem Jesus, minha esperança Que nunca me engana Eu sei O mundo quer sua luz Que ela mora a ser de um pouco tempo Mas ainda é noite Tenho posto pra guardar Sou chamado a anunciar É meu nome, Deus trocou Agora eu já sei quem sou Eu sou Sente nela Tamanha Que a ansia chegada do sol Proclama que Jesus ressuscitou Sente nela Tamanha Que a ansia chegada do sol Proclama que Jesus ressuscitou Só você cantando Sente nela Tamanha Tamanha Que a ansia chegada do sol Proclama que Jesus ressuscitou Rua Sente nela Rua Sente nela Rua Sente nela